Aleluia! Aleluia! Tu és santo, a Deus! Livro de Juízes, capítulo 7, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Ovado seja Deus! Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte e pelo outeiro de Moré, no vale. Diz-lhe, Gideão, muito é o povo que está contigo, para ter o arraial dos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel, se não glorie, contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medioso que volte. E vá-se, apressadamente, das montanhas de Gileade, então voltaram do povo, vinte e dois mil e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito o povo há, vai descer as águas, e ali nos provarei. E será que aquele que Deus quiser, este irá contigo, este não irá contigo, este não irá contigo, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá a parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número que lamberam, levando a mão na boca, trezentos homens, e todo o resto do povo, se abaixou de joelho a beber a água. E disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens, que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá a cada um no seu lugar. Deus amado e querido, Pai, nesse momento, já queremos, Pai, te agradecer por essa leitura, Pai, mais do que abençoado, Pai, que tu nos dá nesta noite, Pai. Em concordância, Pai, também já te apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, para mantimento, Pai, para crescimento, Pai, da tua obra, Pai. Vem suprir as necessidades, Pai, assim como tu tens abrido, Pai, porta de emprego para os teus filhos neste lugar. Continua abrindo, Pai, meu Deus, se por acaso tem alguém aqui, Pai, que ainda está sem trabalho, Pai, meu Deus, entra com providência, e muda a situação, Pai, desta família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como o amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Ao que estás sentado no trono e ao cordeiro, Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio. Aleluia. Aleluia. Como é que nós vamos receber esse povo lindo de Jesus? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Volte sempre e traga mais. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra uma das suas Bíblias, mais uma vez, em Juízes. Vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Aleluia, ó Deus. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, 7. E disse o Senhor a Gideão, Muito é o povo que está contigo, Para eu dar os midianitas na sua mão. Aqui o Senhor faz uma promessa, né? A Gideão. E ele iria entregar os midianitas na mão de Gideão. Aleluia. Irmãos, e grande era aquele povo. Eram incontáveis, irmãos. Eram uma multidão imensa. De canta, Aleluia. Quem é quem tem promessa de Deus? Aleluia. Muitos dizem que quem tem promessa não morre. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você morre, sim. Aleluia. Morre, meu irmão. A promessa se cumpriu na vida de Gideão, Porque ele estava no centro da vontade de Deus. De canta, Alaba, Choreanda. E que, então, irmão, eu e você, Que nós venhamos a entrar no centro da vontade de Deus. Que nós venhamos a ser uma igreja obediente à sua liderança. Que nós venhamos a ser uma igreja obediente à voz de Deus. Olha, irmão, olha. Que maravilha, né? Deus chega a Gideão e diz, Eu vou entregar os midianitas na tua mão. Mas grande é a multidão que está contigo. Né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, Afim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Ele não depende de quantidade. Ele não depende de quantidade. Ele não depende de multidão. Ele só precisa dos verdadeiros adoradores. Daquele que eu busque em espírito e em verdade. Aí o Senhor te promete algo na tua vida. Filho, eu te abençoava, eu abri uma grande porta de emprego. Mas você é desobediente. Você não obedece nem a seu pastor que você vê. Quanto mais a Deus. Como é que Deus vai abrir a porta? Como é que Deus vai fazer você prosperar? Como é que Deus vai fazer você crescer ministerialmente? Como é que Deus vai salvar a tua família se você é desobediente à voz de Deus? Alaba sodecanta, alaba xorianda. Nós vivemos hoje, irmão, em um evangelho fajudo, corrompido. Aonde o que vale é o tamanho do dízimo. Se você tem um dízimo grande, você é bem visto. Mas se você tem um dízimo pequeno, ou se você não dízima nada, você é colocado de escanteio. Se você anda com roupas belas, alaba xorianda, alaba xorianda. Você recebe a oportunidade em quase todo o culto, irmão. Mas se você é humilde, alaba xorianda, alaba xorianda. Você é colocado de lado. Infelizmente, decanta. Porque o homem tem se corrompido. As grandes igrejas, irmãos, tem se corrompido. Não tem mais ouvido a voz de Deus. Araba canta, alaba xorianda. Mas Gideão, ele estava no centro da vontade de Deus. E por isso, Deus entregou os midianitas nas suas mãos. Assim como Deus prometeu. Reni, vou eu te usar nesta terra. Reni, vou eu te fazer grande. Só que Reni não entra no centro da vontade de Deus. Anda fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Será que Deus vai realizar, irmão? Os propósitos dele na vida de Reni? Claro que não vai. Ou você entra pela porta estreita. Ou então, irmão, você vai ficar rodando como o povo ficou rodando 40 anos no deserto. Passando pelo mesmo caminho. Centenas e centenas e centenas de vezes. Oh, decanta. Por causa da sua desobediência. Alaba xorianda. Mas quando nós entramos, irmãos, no centro da vontade de Deus, aí a coisa é diferente. De canta, alaba xorianda. Aí Deus se levanta e ele muda a minha e a tua história. Mas para isso, irmão, é preciso que nós venhamos a ser uma igreja obediente. De canta, alaba xorianda. De canta, alaba xorianda. Oh, decanta, irmão. Lembre que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus. Oh, de canta, alaba xorianda. Mulher não usa a calça, não se pinta, não pinta a unha. De canta, alaba xorianda. Homem não faz tatuagem, mulher não faz tatuagem. Nem de brincadeira, irmão. Nem de brinquedo, nem de figurinha, irmão. Ou nós somos, ou nós não somos. A verdade tem que ser dita, irmão. Não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Não adianta subir em cima do altar, pular, sapatear. E quando chegar aí fora, não dar testemunho. De canta, alaba xorianda. De canta, alaba xorianda. Ou é crente, ou não é. Ou é crente, ou não é, irmão. E a partir de hoje, irmão, quem for pregar, mesmo daqui, passa pelo pastor primeiro. Porque tem pessoas que, infelizmente, não, não podem subir em cima do altar. Porque estão envergonhando o Evangelho de Deus. E nós temos que ter cuidado, irmão. Porque a casa do Senhor é lugar santo. É inegociável, irmão. Você pode dar o dízimo de um milhão de reais. Se você estiver desconcertado, meu irmão, você não vai ter oportunidade, não. Ou alaba xorianda. Ou entra pela porta estreita. Ou entra, irmão. Não tem outro caminho. Ou nós somos santos, ou nós somos santos, irmão. Porque aquele que estiver em cima do muro, o que é que vai acontecer? Deus vai humitar, irmão. De canta, alaba xorianda. Não existe um quase crente. Existe? Não existe não, irmão. Não existe. Não existe. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo. Quem for covarde e medroso, que volte. E vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo, vinte e dois mil e dez mil ficaram. Quem for covarde, que volte. Quem for medroso, que volte. Quem for fofoqueiro, que volte. Quem for caluniador, que volte. Quem odiar o seu irmão, que volte. De canta, alaba xorianda. Irmão, Deus, ele vai selecionando os verdadeiros. Ele vai escolhendo, irmãos. Os verdadeiros. Aquele que verdadeiramente está no centro da vontade de Deus. Oh, aleluia. E você está no centro da vontade de Deus, hominho? Está, Rômulo? Está, Fernando? Está, Rayane? Está, Diaconisa Damares? Está, Valcleberto? Carol? Pastor Anísio? Pastor Roger? Será que nós estamos, irmãos? No centro da vontade de Deus, para ser, não apenas um chamado, mas um escolhido por Ele? Oh, quantos são chamados, né, irmãos? Mas poucos escolhidos. Poucos são selecionados, irmãos. Verdadeiramente para habitar as mansões celestiais. Por quê? Por quê, irmãos? São poucos que querem negar o mundo. São poucos que verdadeiramente querem doar a sua vida por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. Jesus Cristo, Ele veio, irmão, a este mundo, sem ter nenhum pecado. E deu a sua vida. Ele canta lá, baixou e anda. E nós temos deixado Ele de segundo plano. Infelizmente, irmão, quantas pessoas faltaram hoje, irmão? Será que estão trabalhando? Não, né? Estão em casa, outros na praça, outros na porta. Infelizmente, irmão, temos negligenciado a presença de Jesus Cristo. Aleluia! E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Fazer eu descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Não é como eu quero. Não é como você quer. Mas é como Deus quer. Então, diga-se nessa noite, Deus, faça o que tu queres na minha vida. Oh, faça o que tu queres no meu casamento, no meu emprego, no meu ministério. Que não guie eu mais os meus passos, ó Pai. Mas que a minha vida venha ser guiada por ti. Agora, quando Deus tomar o rumo, irmão, da tua vida, verdadeiramente, Laba canta, Laba chorinhando, você vá. Não, né? Oh, Alaba chorinhando. Você vá. Ouça a voz do Senhor, irmão. Primeiro, Ele vai fazer você passar pelo deserto. Né, Diaconisa? Pra quê? Pra lhe capacitar. Laba chorinhando, Laba chorinhando. Como é que você quer ensinar, se você nunca entrou no deserto, irmão? Deserto é escola pra crente. Laba chorinhando, Laba chorinhando. Ó, esta prova que você está passando, Laba chorinhando. Este problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, está com os dias contados. Laba chorinhando. Pois o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite. Arre cantarabachoreirecantalabachorianda. Arre cantarabachorianda. Parada, arre cantalabachorianda. Final. Arre cantarabachorianda. Esta guerra que você tem passado. E um novo tempo, Ele começa na tua vida a partir de hoje. Assim diz o teu Senhor. Arre cantarabachorianda. Aquele que recebe, levanta tua mão e dá um glória a Deus bem forte, irmão. O Senhor está aqui, irmão. Se você não tem sentido a presença dEle, é porque você está dormindo. Aleluia. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a entrar na vontade do Senhor. Aleluia. O que você vai ver? O que Ele vai fazer na tua vida, irmão? Não adianta Deus usar os seus vasos. Te prometer isso. Te prometer aquilo. Se você não entra na vontade de Deus. Decanta lá, baixou. Decanta lá, baixoreanda. Quanta corrupção, né, irmãos? Hoje eu vi uma postagem. Vou até ligar aqui. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Mas as coisas erradas, irmãos, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Ô, decanta lá, baixou. Ou nós somos de Cristo, ou nós servimos a Baal. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a Baal. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a Baal, irmão. Não podemos ficar em cima do muro, irmão. Decanta que já serviu, irmão. Uma igreja evangélica ofereceu um pouco em memória de alguém que já partiu. Sangue de Jesus. Irmão, um monte de crente. Glória a Deus. Jesus é lindo, maravilhoso. Ô, culto abençoado. Ô, será que Deus estava lá, irmão? Não estava não, irmão. Alaba sudecanta, alaba xorianda, irmão. Com o passar do tempo, a igreja tem se corrompido. Tem se transformado em empresas, acordos. Infelizmente. Infelizmente. Mas que eu e você, irmão, venhamos a estar na posição que Deus nos quer. Quem quiser que sirve, irmão. Quem quiser que se venda. Quem quiser que negocie. O que importa é que nós não vamos negociar. Quem quiser que diga. Quer a tendinha. Quer a igrejinha pequena. Quer isso e quer aquilo. Alaba xodecanta, alaba xorianda. E nós vamos crescendo, ganhando almas, ganhando vidas, pregando a verdade, combatendo o pecado, combatendo a vaidade, irmãos. Alaba xodecanta, alaba xorianda. Não negocie a presença de Deus. Gedeão foi abençoado. Deus entregou os midianitas em sua mão, porque ele não negociou a presença de Deus. Alaba xodecanta, alaba xorianda. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gedeão. Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porais a parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, trezentos homens. Irmão. De trinta e dois mil, irmão. Ficar só trezentos. Eu acho que Gedeão olhou assim nesse dia. Acho que ele pensou. E esse negócio vai dar certo. Nem um por cento, né? Jesus. Rabacanta, alaba xorianda, irmão. Deus pega aquilo, irmão. Que não parece. Para confundir, irmãos. A cabeça dos grandes. Para confundir os grandes. Então te prepara que o Senhor, ele vai te levantar. É como coluna nesta terra. Para fazer a diferença. Rabachorekam, talaba xorianda. Te prepara porque é grande. É grande. É grande o que Deus vai fazer através da tua vida. Irmão, Deus não depende de quantidade. Ele só depende dos verdadeiros. Daquele que esteja verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Aleluias. 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 E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, irmão. Irmão, eram incontáveis. Eram muitos, irmãos. Milhares. Rabacanta, alaba xorianda. Mas Deus só separou os trezentos, irmão. Quem eram esses trezentos? Os trezentos eram aqueles que estavam no centro da vontade de Deus. Quem sabe até, irmão, se os trinta e dois mil. Quem sabe, não, irmão? Se Gideão, irmão, já pensou se ele não ouve a voz de Deus? E ele diz, não, esse negócio aí não vai dar certo, não. Vamos com os trinta e dois mil. Ele seria envergonhado, irmão. Porque ele iria com a sua própria força. Mas não com a força de Deus. Irmão, se fosse apenas trinta. Deus daria a vitória da mesma maneira. A rabacanta, alaba xorianda. Oh, decanta, alaba xorianda. Oh, escute isso, irmão. Então repartiu os trezentos homens em três esquadrões. E deu-lhes a cada um, na sua mão, buzinas e cântaros vazios. Com tochas neles acesas. E disse-lhe, olhai para mim. E fazei como eu fizer. Mas infelizmente, irmão, nos dias de hoje. O povo não quer ouvir a voz do seu pastor. O povo não obedece mais a voz do pastor. O povo obedece a voz do falso profeta. Do falso profeta, irmão. O povo obedece. Decanta, alaba xorianda. Mas a voz do verdadeiro pastor, o povo, não, ó. Não escuta, irmão. Não escuta. E disse-lhe, olhai para mim. E fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial. Será que como eu fizer, assim farei vós também. Então, tudo que Gideon fazia, os trezentos, tinha que fazer da mesma forma para que Deus desse vitória. Viesse a dar vitória a ele, irmão. Como é que a igreja vai crescer? Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai resgatar? Como é que Deus vai transformar? Se o pastor fala, é por aqui. Reni vai por aqui. O evangelista Luiz é por aqui. O pastor Robson vai por aqui. O Rodrigo vai por lá. O Val Cleberton vai por lá. Vai dar certo, irmão? É preciso que nós venhamos ouvir, irmãos. Ó, Deus, fala com quem? Com Gideão. Deus orienta Gideão. E Gideão orienta. Olha a ligação, irmão. Decanta lá, baixoreanda, lá, baixoreanda. É preciso que nós venhamos estar na mesma visão. É preciso que nós venhamos estar na mesma concordância, irmão. Ô, decanta lá, baixoreanda. Uma coisa, irmão. Um ensinamento, né? Para os queridos obreiros. Se chegar alguém na sua igreja... Não tem uma moda de pastora, não tem uma moda de pastora, 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 pastora. Não tenho nada contra, irmão. Não julgo, não. Mas aqui não... Eu aprendi assim, nós aprendemos assim e nós vamos assim até a volta de Cristo. Até... Não, porque é a esposa do pastor. Não, não tem nada a ver. É a esposa do pastor. É a diaconisa Tainara, é a irmã Tainara, é a missionária Maria Luíza, é a missionária Rosimeire, é a diaconisa Damares, é a diaconisa Selma. Futuramente é a diaconisa Carol. Ô, aleluia. Louvado seja Deus. E nós vamos juntos, irmão, para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nós venhamos, irmão, a aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Já pensou lá em Marcos Freire? O evangelista Luiz guia o povo por um lado, o povo vai para o outro. Vai dar certo, irmão. A obra não vai crescer de maneira nenhuma. Ou então, o pastor Ródio chega, o evangelista Luiz, é assim, é assim. Ah, não, pastor. Eu vou fazer assim, dessa maneira. Aí o pastor vai lá e diz, Luiz, venha para a sede, fica sentadinho aqui do meu lado. Porque, irmão, Deus é obediente. Carol, Rodrigo, é assim. Aí, caralho, Rodrigo faz tudo errado, irmão. Como Deus não orientou o pastor a fazer. Irmão, se tem uma liderança, é preciso que a liderança venha a ser obedecida, para que as coisas dêem certo. Não, aqui não é vários ministérios, é um ministério só. Com o mesmo foco, com o mesmo projeto, irmão. Que é ganhar vidas, combater o pecado. Não é ganhar dinheiro não, irmão. Infelizmente, a obra necessita de recursos para pagar os alugueis que todas as nossas igrejas são alugadas. Então, necessitamos. Mas o nosso foco, irmão, não é dinheiro. Não é dinheiro, não é dinheiro. Não é política, não, irmão. O nosso foco é ganhar vidas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos andar no mesmo foco. No mesmo projeto. Veja, irmão. Tudo o que eu fizer, vós fazeste também. E tudo, irmão, o que Gideão fazia, os trezentos faziam da mesma maneira, da mesma forma. E Deus dava vitória. Quer crescer como obreiro na casa do Senhor? Para de jogar bola. De cantar lá. Mas é pecado. Não é que é pecado, irmão. Não se está em nenhum meio. Onde sai palavrão, onde sai xingar muito, onde sai briga. Onde sai tanta podridão. Será que... O que é que diz lá em Salmo 1º? Quem sabe? Não sei o que está falando, irmão. Creio que o salmista foi... Foi usado por Deus para escrever esse Salmo 1º. Decanta lá, baixor e anda. Não se assentai na roda dos escarnecedores, irmão. Decanta lá, baixor e anda. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter o brilho de Deus nas nossas vidas. Oh, aleluias. Aleluia, 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 irmão. Aleluia. Quem é que vai obedecer o que Deus orientar o seu pastor a fazer, irmão? Aleluia, aleluia. E nós seremos, irmão, cada dia mais uma igreja forte. Uma igreja alicerçada aonde? Na rocha. O vento vem, mas nós não iremos nem balançar, irmão. A fofoca vem, mas nós não vamos nem balançar, porque nós estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Decanta lá, baixor e anda. Mas quando nós, irmão, não ouvimos a voz do bom pastor... Aí chega, irmão, aquele crente desconvertido e lança aquela fofoca no meio da igreja. Aí o irmão não vigia e já dá ouvido, já passa para outro. E aquele câncer vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando vai ver, irmão, o câncer explode. E a igreja de Deus é prejudicada. Infelizmente, que nós venhamos a ter cuidado, irmão, com a obra de Jesus Cristo. Que nós venhamos a nos amar verdadeiramente no amor de Cristo. Que nós venhamos a nos respeitar. Que nós venhamos verdadeiramente, irmão, a estar unidos. Decanta, porque o que Deus vai fazer, irmão, nas Assembleias de Deus do Ministério de Barra dos Coqueiros, é coisa grande. E todos vocês irão fazer parte desse projeto que Deus tem preparado. Decanta, lá, baixou e anda. A obra, irmão, ó. A cada dia que passa, ela cresce, 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 cresce. E vai crescer muito mais, irmão. Riba, cantará, baixou e anda. E aqueles que tenham tirado pedra, vão ver o que é que Deus vai fazer neste lugar. Reba, cantará, baixou e anda. oh alabachorianda, Deus deu vitória irmão Gideão, e Deus Ele vai nos dar vitória, a cada dia irmão nós iremos vencer um gigante, de cantalabachorianda, nós iremos irmãos, de cantalabachorianda, viver o sobrenatural de Deus, mas lembre-se, entra no centro da vontade de Deus, ama o teu próximo, ame ao teu próximo, como a ti mesmo, obedeça ao teu pastor, labachorianda, obedeça ao teu pastor, e você vai ver irmão, o que Deus vai fazer na tua vida, não obedeça ao falso profeta irmão, obedeça ao pastor, que está no centro da vontade de Deus, porque se você obedecer ao falso profeta irmão, você está colocando a sua salvação em risco, você está colocando a sua salvação em risco, oh alabachorianda, ficamos em pé em nome de Jesus?